Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar de Invisível, da Terry Fisher, publicado pela Faro Editorial. E que livro? A gente vai acompanhar desde a infância a Margot, que é uma garotinha que sofre pela negligência da mãe, a mãe é prostituta, ela não conhece o pai, e ela é muito pobre, ela se sente gorda, feia, tímida, invisível, até que ela vai se transformar numa mulher forte, destemida, vingativa, justiceira. E acho que o ponto dessa transformação é quando uma garotinha do bairro some, e ela quer saber o que aconteceu com essa garota, e ela busca os responsáveis pelo desaparecimento dela, e também a amizade dela com o Judá, que é um garoto que também vive no bairro dela. Eu diria que a amizade dela com o Judá é o ponto principal da trama toda. E por mais que a gente saiba que vai ter um processo de transformação da Margot, ainda causa impacto, sabe? A gente vai lendo, e as coisas que vão acontecendo com ela, toda essa transformação é muito impactante. Mas mais impactante ainda é a reta final desse livro. Acho que nada, absolutamente nada, nos prepara pra reta final de Invisível, em que a gente começa a questionar absolutamente tudo. A Margot, ela deixa de ser uma narradora confiável, mas isso, depois que a gente se apega a ela, né? A autora, ela faz com que a gente tenha total empatia pela Margot, a gente se conecta com a personagem, e daí quando a gente já tá praticamente entendendo tudo que tá acontecendo com a Margot, vem um golpe que faz a gente questionar absolutamente tudo. Então é um livro que também faz a gente questionar o que é errado, o que é certo, né? A Margot, ela tá fazendo errado, é errado, mas talvez alguma pessoa ou outra ali merecia, talvez todos mereciam, não sei. Vai fazer a gente questionar nossos próprios valores. É uma narrativa muito forte. Tem um crossover com o personagem do outro livro, né? O Lado Obscuro. E quem leu, eu acho que vai ficar ainda mais, com mais dúvidas, né? Sobre o que que tá acontecendo com a Margot. Não achei que fosse necessária a leitura do outro pra esse. Eu só acho que quem conhece a personagem que aparece nesse livro, vai duvidar ainda mais do que tá acontecendo. Não achei que seja um final totalmente aberto, não. Isso vai depender do seu relacionamento com a Margot. Enfim, é uma trama forte, é uma trama que choca, que causa muitas surpresas e eu super indico Invisível. Até mais!